Oi Lelinha, agora nós vamos falar um pouquinho da nossa maravilhosa RAN. É um caminhão com conforto de um automóvel. É uma máquina, além de um motor excepcional, acabamento, equipamento, tudo de um automóvel. Você nem percebe que está dentro de um caminhão, porque na verdade ela é categoria C também e a vontade é que você paga 1,5 de IPVA. Lelinha, nessa caçamba você pode carregar 1 tonelada e arrastar 6 toneladas. Não tem obstáculo para ela. Além da imponência, a segurança que você tem. Acima dela não existe. Pessoal, não deixem de conferir o custo-benefício desse automóvel. Venham até este cá tomar um café, realizar um test drive e conhecer mais sobre essa maravilhosa, a famosa RAN.